Olha pessoal, por pouco, duas pessoas não ficaram feridas em um acidente próximo ao bairro São José no início da tarde de hoje. Segundo os moradores, essas ocorrências são constantes naquele local. O acidente foi neste cruzamento na esquina do Colégio Ateneu. No carro que capotou estava apenas a condutora, que apesar dos estragos do veículo, saiu do local sem ferimentos graves, segundo testemunhas. Ela avançou a preferencial e chocou o veículo contra este outro que presta serviço a Dezo. O condutor não precisou de socorro médico. Ele preferiu não gravar entrevista. Esta mulher, que vinha no carro logo atrás do que capotou, conta o que viu. Ela não parou ali num cruzamento, quer dizer, na parada ali na esquina, e invadiu. Então, o rapaz do carro da Dezo veio na mão dele, normalmente, não esperava o carro da senhora ter invadido. Aí capotou, bateu no dela e ela capotou. Apesar do desgaste do quebra-molas e da faixa de pedestres meio apagada no trecho pela rua Riachuelo, há placa indicando a necessidade de parar. Mesmo assim, acidentes por aqui são comuns. Esta comerciante, que tem uma banca de revistas na esquina, conhece bem esta realidade. É o segundo acidente que acontece em 15 dias aqui, né? E aqui, infelizmente, a gente vê só assustado, porque toda hora tem batida, toda hora tem freamento, porque, infelizmente, as pessoas também não olham a sinalização. Hoje em dia, as pessoas andam tudo em velocidade. Obrigado. 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 Obrigado.